Eu trabalho aqui há 10 anos, é a primeira vez que eu vejo essa situação. Já teve água, principalmente no estacionamento do Estádio do Internacional aqui, algumas vezes. Mas essa situação da gente não conseguir acessar é a primeira. Ontem nós estávamos acessando com o nosso carro mesmo, pelo estacionamento aqui, mas pela rua já não dava mais. Tchau. 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 Tchau.